Então, dor de cabeça. Então, eu tenho assim pra mim que é o seguinte, dor de cabeça, muitas vezes, ela ou dá aqui, dá mais aqui, ou dá geral, ou mais aqui, enxaqueca com aura, né? Tem todas aquelas variações na enxaqueca, a vista turva, escurece tudo, enfim. É tudo, toda a confusão da cabeça. Então, na terapia, na terapia, eu não faço, do jeito que eu ensino, eu não faço distinção se a dor de cabeça tá aqui, tá aqui, ou tá aqui. Eu não faço essa distinção. Eu faço um protocolo de atendimento para atender a dor de cabeça, para entender a enxaqueca, tá bem? E aí, a gente vai, na conversa terapêutica, entender o porquê que a enxaqueca está presente. Por que que dói? Desde quando? Quando começa? Quando isso, quando aquilo? Essas informações vão pra onde? Vão pra ficha terapêutica. Essas informações vão pra ficha terapêutica. Quando que dá dor de cabeça? Ah, dá dor de cabeça quando eu como alguma coisa. Pô, se você come alguma coisa, dá dor de cabeça, então você sabe que o seu corpo não aceita aquilo. Então, você precisa evitar de comer aquilo, entendeu? Ah, não, dá dor de cabeça quando eu fico muito estressado. Ah, então você não é porque é estressado, né? É fácil falar? É fácil. Mas como fazer pra não ficar estressado? Qual é o gatilho que deixa estressado? Ah, então vamos colocar aqui. Vou colocar de outra cor aqui. Fico muito estressado quando sou contrariada. Quando eu sou muito contrariada, fico muito contrariada. Nossa, como eu fico com dor de cabeça? Minha dor de cabeça explode, explode. Ah, tá. E por que você fica contrariada? O que acontece? Aí é a hora da pessoa começar a desenrolar um novelo de coisas. E é aí a habilidade, a hora da habilidade do terapeuta. De entender a cliente, de entender o cliente, observando aqui os cinco elementos. Tá vendo? Ela observa os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, identifica quem é a cliente. Se ela fica muito contrariada, é porque alguma coisa aqui, ó, alguma coisa aqui, ela é demais. Demais. Uma pessoa que ela fica contrariada sempre, por que ela fica contrariada sempre? Porque ela não aceita o contraditório. É a minha opinião que vale, a opinião do outro não vale nada. Não vale nada. É a minha que vale. E se a pessoa não concorda comigo, se a turma não concorda comigo, eu fico demais contrariado. E aí explode, minha pressão sobe, dor de cabeça sobe, etc e tal. Ou seja, tem alguma coisa aqui, ó, que tá demais, tá demais, 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 demais. Então, você vai conversando com o seu cliente, você vai perceber se esse cliente é uma pessoa muito agitada, você vai perceber se essa pessoa é uma pessoa muito reflexiva, se ela é uma pessoa que pensa demais, você vai procurar observar se essa pessoa é uma pessoa muito triste, se ela tem essa característica da tristeza, você vai observar se essa pessoa é muito medrosa, se ela tem muito medo, ou você vai observar se essa pessoa é uma pessoa que tem muita raiva, muita raiva, pessoa raivosa, brava, às vezes tá partindo pro lado da raiva. A pessoa é brava, não concorda com ninguém, é brava, e ela fica brava, ela vai ficar brava com o quê? Vai ficar falando sozinha, tá? Ficar falando sozinha com quem? Vai ficar falando sozinha com a sua enxaqueca, com a sua dor de cabeça. Tá vendo? Ó o assunto emocional aí, ó. Mas como que eu vou lidar com esse assunto com o meu cliente? Se eu falar isso pro meu cliente, é perigoso levantar da cadeira e ir embora, mas é isso mesmo que vai acontecer. Se você não tiver habilidade, no momento certo, na hora certa, de levar esse assunto pra ele ou pra ela, porque você vai literalmente mexer na ferida da contrariedade, perigoso o seu cliente levantar da cadeira e ir embora. Ou falar que vem na próxima sessão e nunca mais aparecer. Obrigado. Obrigado.